Oi gente, aqui é o Bandash4655, bem-vindo ao segundo parte dos piratas Onde aqui eu já matei todos os piratas e peguei essa espada normanda Aqui como vocês podem ver, tá com a fiada do 4 Que droparam e aí agora eu tô voltando para a gente ver Que na parte 1, ali tava a caverna pirata, como eu mostrei pra vocês E a gente tem pra lá agora, na parte 2 E de novo, aqui o nosso ajudante, que tá fazendo essas piadas Aqui, o nosso ajudante fala oi Oi Então vamos lá, piratas parte 2 Bota fogo, onde ia, isso aí Certeza? Vou botar fogo no navio? Então tá Ah, fogo! Tá bom, tá bom Pronto, vou deixar um foguinho pra botar nos outros lá Já tá de noite, já estamos preparados aqui Com essa boa espada aqui, porque essa espada normanda é muito boa Dá uma grande da mesa Mais, porém um pouco mais do que a do Itânio Vamos lá, pegar aqui Aqui a pena maldita Ou você pode ver aqueles itens que estavam lá Eu já deixei no, como se fosse no outro baú Que aí já fica direto e aí fica, inclusive, pra gente pegar lá na caverna Vira pra cá Vocês podem ver, tem um navio aqui de guarda Outro navio ali, o viking de guarda E o nosso alvo que é o navio dentro da caverna pirata Vira, vira Caraca O navio já pegou fogo Bem, enquanto isso, além do nosso navio Do navios piratas que tem dentro dessa caverna Dizem, por evento que eu vi no YouTube De que na própria caverna pirata Tem um chefão pirata Então vamos conferir se tem um chefão mesmo Bom, vocês podem conferir que o mapa tá cheio de pirata Essa caverna Não, mas não é dentro Igual você pode ver ali, tem um X Que marca os chefões Ah, tá, não é esse navio não, é aquele, né? Exato, é dentro da caverna Olha ele, gente, a velha é o Steve, cara É o pirata Pirata, é o Steve, maldito, o que faz? Ei, olha pra mim Olha pra mim Olha Agora vamos deixar o colírio Colírio do mal, colírio do mal Colírio do mal Colírio do mal Colírio do mal, quase Pronto, matou Olha ali O que fica doidão O que te deixa doidão É Pegar a espada de Tony aqui Vou gastar a minha normanda Vem, vem, vem Ih, o caia tem escudo Isso não é nada bom Acho que é um escudo difícil de matar Ai, cara Desgraçado Maldito Não, ai Colírio do mal Colírio do mal Colírio do mal Colírio do mal Morreu, morreu Ó, tá vindo mais carinha Pra deixar doidão Morra, carinha E os carinhas que ficam mais perto aqui Dessa caverna pirata Tem esses escudos, assim, especiais Que é bem mais difícil Opa Sem ter escudo, mas é diamante Opa Tô doidão Pronto Difícil Como eu tô na água Aí não serve usar a espada normanda Que é de fundo Então Os carinhas que ficam bem resistentes Deixa eu subir aqui Agora eu vou usar a espada normanda Ninguém me mata Essa espada normanda pode destruir alguém Numa tacada só Carinha É muito carinha Ih, feridão Ai Tem muito carinha atrás de mim Ai É muito carinha É muito carinha Não dá não Deixa eu comer uma maçã de ouro aqui Os carinhas são resistentes Mesmo com esses maus Os caras são muito resistentes Ah, coelho do mal Coelho do mal Coelho do mal Uh, ficou pouco Esperando eles virem Vamos lá Enquanto eles vão ficar aqui em cima Tem que chegar o chefão Qualquer coisa assim Antes que eles me matem Oh, meu Deus Deu mais carinha Deu mais carinha Não para de vir Doidão, doidão Deixa eu pegar Assim A poção aqui Se não Faça Regeneração Melhor do que uma maçã Cheguei Regenerando muito lento Caso Oi Ah, coelho do mal Coelho do mal ali Ui, quase Errou Ai Quase Morreu Olha, a máscarinha vindo aqui É muito carinha É definitivamente Muito carinha É aqui a caverna, pirata Estão dispondo os piratas Ah Deixa o doidão Tudo bem Ainda não Oi Tem ali Nenhum carinha não seguiu Vamos lá Já chegou no chefão? Não Duvido muito Seu chefão Mas Não morre o cara É o chefão É o chefão? É o chefão Morre, chefão Será que é o chefão mesmo? Ele não morre nunca Esse maldito não morre Ai 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 morrer Ai morrer Não quero saber Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morre Correio do mal Correio do mal Ele dá correio do mal Opa Ih, quebrou Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Ai Eu morri Amém